Vamos experimentar aí, joguinho indie novo, Battle.exe. Eu ouvi isso daí, eu lembrei de Golden Axe e fico com vontade de jogar. Tá em português, é bom, tá em português. Olha aí, jogo indie em português. O que a gente tem aqui? A gente tem um anão, uma... A gente tem a Driz do Ander. E o... Lolo? Qual que é o nome dele? Lialo! Lialo, tá bom. Tem um gnomo, um anão e uma elfa negra aqui. Eu quero um nome melhor pra essa faia aqui, tá? Que ela tá igualzinha o Driz do Ander, que é um mito lá do Forgotten Helms. Só que Driz não é um nome muito fácil de colocar em feminino. Como é que daria pra colocar o nome dela? Nossa, velho! Que da hora! As animações do jogo. Bem bonitinho aí os esqueminhas, os... Os sprites estão bem bonitinhos. Mas eu gostei das animações dos carinhas explodindo lá. Deixa eu ver, acho que é pra cá? Pra cá! Olha, a música... Realmente, cara... Eu bati o olho no jogo, eu achei que ele tinha um total de Golden Axe. É pouco, mas aí a música... Ela lembra um pouco o tema de Golden Axe, né? O que que tem aqui? Ganhei aqui uns... Diamantezinhos. O que que eu vou fazer com esses diamantes, hein? Explodir o maluco. Explodir mais um maluco. É bem no Drizzt do Wander, lá no... Baldur's Gate, velho. Se a gente fosse tretar com o Drizzt do Wander no Baldur's Gate, Ele matava a gente. Tava uma paulada tão forte que explodiu o nosso carinha. É uma delícia. Só que eu consegui uma vez bugar ele. Saiu um troféuzinho. E eu matei ele. Fiquei com a... Com as... As... As cimitarras deles, né? As duas espadas dele, que era a mágica do... Layalaie. E a estatuazinha do... Da onça dele lá. Onça não, a pantera dele. Só que a pantera não dava pra invocar. Josicleima. Bruniele. Deixa eu ver. Josicleide. Tô falando aí pra apelidar a mulher de Josicleide. Josicleide. Eu acho que Josicleide tá bom, hein? Vixi, eu tô morrendo. Pô, não dei um monte e não apareceu aqui uns... Ó, diamante tem um monte. Eu não quero mais diamante, eu quero poção de cura. Socorro, deixa eu apertar os outros botões. Ah, tá. Tem um botãozinho pra curar aqui. Eu apertei uma vez e já era. Ah, os carinhas ali que eu tô salvando, eles parecem uns hobbits, né? Deixa eu botar aqui. Tem um botão pra correr? Não, não apareceu mais. Eles parecem uns hobbits. Tá marcando ali dois de sete. Ó, lembra o que eu falei, né? Eu fiz um vídeo lá falando dos jogos indies. Coisas que eu achei que precisava melhorar nos jogos indies. Principalmente no brasileiro, que muita gente fazia essas coisas. E uma delas era ter uma introdução curta. A introdução desse jogo é curtíssima. A gente já chega no heavy aqui. Já vai vendo do que que ele se trata, o que que faz e tal. Já se empolga, né? É isso aí. Eu tô dando uns ataques especiais aqui, mas eu não sei se tem barra, se tem alguma coisa. Tem uma barrinha vermelha ali que vai enchendo conforme eu vou dando o combo, né? Uhul! Uhul! Mano, isso aqui é muito apelão esse ataque. Eu tô achando que tem alguma coisa que eu não tô se vendo aqui. Aqui, ó. É, é gnomo, né? Não é bem hobbit. É que hobbit, hobbit, a palavra hobbit, ela é licenciada, tá? É lá do Tolkien. Então, enquanto não caiu os direitos autorais dele lá, é da BO aí de usar. Mas aí, o que que o pessoal fez, né? Fez uma raça igualzinha. Os hobbits a gente chamaram de Halfling. E Halfling seria a metade de alguma coisa. Vamos lá, Josiclade. Tem na PSN? Cara, eu tô jogando no PlayStation 5, tá? Eu não vi as plataformas que tem, mas saiu pra bastante plataforma. E jogo indie, eles lançam pra tudo que eles conseguem, né? Ih, morri! Morri! Ih, Piel! Tá, tem contador de vida ali. Uma distraídinha, eu fui pro saco. Então, a gente bate, bate gostoso aqui. Isso aqui é muito fácil tomar dano também, viu? Esses thank you que eles falam aí parecem os mendigos lá do Metal Slug. Jogo indie adora fazer umas referências, né? Uh, 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 tererê. Chegando aí. Tá chegando os bichos. Zombies ate my neighbor. Sim, eu também tava lembrando disso. Os carinhas que tem que salvar, eles lembram bastante os Zombies ate my neighbor. O jeito que eles aparecem, né? Aqui é na faquinha, velho. Aqui virou shooter. Virou contra o bagulho. Mas assim, eles estão usando umas referências, assim, uns... Umas chupinhadinhas dentro dos jogos, mas é tudo coisa bem leve, né? Quem manja, manja, mas não é aqueles negócios descarados, assim. Então, acho que ficou legal. Ficou bem feito. Tem uns, é... uns jogos assim. O Jitsu Squad mesmo fazia isso, né? Ele colocava tanta referência que ele caía pro plágio. Aí já ficava meio... Agora, a mina aqui não tem perdão, não. A mina aqui, ela tá o Drisco do Under todinha. As boosts imitava dela, a pose que ela tá ali no... no quadro dela também, né? Essa daí não dá pra defender, não. Caramba, não para de vir, bicho, aqui. Não consigo atirar no... desgrama. Eu só tô com um de vida. Acho que eu não tenho cura. Eu não sei como é que eu fiz pra curar daquela vez. Quer dizer, eu sei o botão que eu apertei, mas eu devia ter algum item lá que eu usei e não... Tem mais agora. Ah, morri! Porcaria. 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 Pode vender algo? Quer comprar algo? Aí chegou a tia da venda. Tá, tem o frango. Pergaminho mágico, quanto? 73. Pergaminho... Não fala o que que fez, né? Obrigado. É, eu apertei pra ver se falava o que que fazia. Sei lá, acelerar... Tchau, tchau. 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 Se não, ficar voltando, voltando, avança a fase nunca. Salva o Frodo. Tchau. 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 Aqui. Tá tipo uma escadinha. Frangão! Tchau. Nossa, tem mais caminho aqui por baixo. O ataque dela é bem rápido, mas pra dar um ataque rápido você tem que macetar o botão mesmo, viu? Eu acho que é do outro lado que abre. Isso aqui não está abrindo. A raquinha não passa. Então GG aqui. E é isso, Souza. Beleza? Frango no baú. Que delícia. Pois é, o baú é mais limpido que uma lata de lixo, né? Já vi vantagem aqui. Ali foi vacilo, hein? Urra! O baú é mais limpido que uma lata de lixo, né? Eu tinha esse botão? O que eu fiz? Eu não estou vendo. Eu estou acumulando alguma habilidade especial que eu não estou vendo onde está marcado. Que tem os quadradinhos ali, mas... Hum... Não está saindo ícone ali, não, pô. Oh, caramba! Isso aqui não destrói, parece. Desse? Ah! Game Over, yeah! Moda Arcade, isso aí, velho! Ó, furou o zóio, hein? Você que continue. É no pelo aqui, ó. Quer retro game? Toma! Ah, tava na dificuldade difícil, gente. Tava na dificuldade difícil. Casual, fácil e difícil. Pô, mas aí, ó. Fácil e difícil. Aí o cara me quebra, né? Só tem essas três dificuldades. Não tem o normal. O normal a gente vai. Agora fácil, magoa. E agora? Os guerreiros mais corajosos. Acho que isso quer classificação. Beleza? Então, putz, pior que eu gostei da mina, hein? Mas eu vou jogar uma... Mais uma. Eu vou com... Como é que é, ó? Vou jogar com o druida aqui. Ah, não, velho. O bicho bate com a barba. O bicho bate com a barba, gente. O que é isso? Vou dar barbada no... Opa, tem teleporte, massinha. Essas animações desse bicho, especificamente, tá me lembrando o quê? O quê? O quê? O quê? Aquele jogo dos anãos que esqueci o nome. Como é que é, ó? Ah, Lost Vikings. Aqui, ó. O jeito que... Ah! Bem Lost Vikings. Tá brabo de jogar com o bicho aqui. O tiro dele é bom. Mas vai precisar de muito power-up aqui pra melhorar. Ele não é um tiro tão rápido. A barba também é... Meio devagar. Mas tá bom, né? Aí, ó. Vocês que deixam a barba crescer, já sabem o que dá pra fazer com ela agora. Vamos ver, ó, bichão aqui, como é que é? Vamos ver o bichão aqui, como é que é? Roanei? Tá tudo zoado. A fonte ali, parece que é Roanei o nome dele. Se não é, agora é Roanei. Tá, ele atira aqui. Bazuca não para pra atirar bazuca. Olha que maravilha. Isso que é personagem, gente. O alcance dele é baixo. Só que parece que é bruto. E ele tem mais barra de vida. Ele tem cinco quadradinhos. Enquanto os outros tinham quatro. Vai lá, Roanei! Mas eu achei interessante que o jogo só tem lá o modo arcade, o modo infinito e você que se dane, né? Então, se você não consegue fechar com essas vidas aí, problema teu, só chora. E tá vindo uma safra de jogo indie, assim, com uma pegada mais arcade, né? A gente viu aquele Final Vendetta, que era a mesma coisa. Jogo de Bidding Up bem difícil. Depois descobriram lá uns combos que dava pra macetar o jogo inteiro, né? Mas se você não sabe esses combos, o jogo é difícil pra caramba. Se continue, acabou a game over. Acabou as vidas da game over. Volta tudo, que nem era antigamente. Eu acho legal isso daí, né? Só que no caso do Final Vendetta mesmo, eles arregaram. Eles colocaram o modo casual lá, que daí não tinha continue, né? Talvez se colocar... Aqui eu tô jogando no difícil, né? Talvez se colocar no casual aqui, daí tem continue também. Mas eles colocaram isso daí, porque tinha muita gente que comprava e dava refunde lá na Steam, porque... Não conseguia jogar. Caramba, velho. Tô apanhando muito com esse bicho. Eu tô quase morrendo. E não tem frango pra cá, não, viu? Não tem um frango ali, só que o frango cura uma bolinha só. Oh, meu filho, mas acerta no lugar certo, pelo amor. Essa poção aqui cura a vida. Engraçado, que com a Elfa não apanhava desse jeito. O que acontece? Na Steam tá em promoção. Falaram aí no chat. Eu ganhei a chave, tá? A produtora falou, ó, tem um joguinho novo. Quer? Eu olhei a cara dele e falei, quero. Que eu tinha pedido a chave do Jitsu Square, eles ficaram com o meu contato lá. Eu olhei a cara, gostei. E eu tava arrumando aí. Vamos jogar aí, que o jogo é maneiro pra caramba, viu? Essa produtorinha aqui... Tipo, os caras tão fazendo um negócio muito bacana. Vou ver até onde eu chego no fácil. Vou reduzir a dificuldade. A gente já viu que não tem... É... Continue no difícil, vou colocar no fácil pra ver se vai ter continue também. Aí, vamos lá pra valer agora com a Josie Cleide. No School Games, é essa mesma. Então, cara, a movimentação dela é mais legal. Os ataques dela, ó, tem um alcance massa. Ah, tudo delícia. A Josie Cleide aqui, só mais ela. O Runei também é legal. O Loló lá, o anãozinho. Achei complicado, viu? O Lá, por si só, já é um nível difícil. Mas é isso mesmo. O... A caminhada dela é mais rápida. Então, a gente consegue chegar nos inimigos e bater antes de levar. Nossa, melhor personagem. Não tem nem como. Ah, ah, não. Não, 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 não. Esse negócio de abrir baúzita e cair lá pra vala não dá certo. Não dá certo isso daí. Então, tudo felizinho. Opa, acabei de usar o item de cura. Veio o outro e o item... Puuu. Puuu. Falou. Eu tinha que estar do outro lado. Aí eu acho que puxava, né? Eu fico morrendo de medo desses negócios me baterem, mas eles não batem essas torres aqui, né? Não, não. 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 5 Têmios da lernen 10 Têmios de fogo 7 Têmios de fogo 10 Têmios de fogo Pontos gráficos Eita, preula! Tá bom, eu preciso! Eu preciso! Obrigado! Vamos! É ótimo! Eu preciso! Você precisa! Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso! Você precisa! Eu vou tentar chegar perto do bicho ali, mas não dá camisa, não. Se eu vou pertinho dele ali, eu fico muito perto dos tiros. Não sei que eu faça isso, né? Então ele leva dano de todos os lados. Esse chefe aí tem maior cara de chefe de contra, viu? O contra de Super Nintendo. Eu vou ver se... Ah, tá. Talvez dê pra comprar vida extra ali na lojinha. Eu vou ver. É um bom uso pro dinheiro também, né? Mas parece que dá pra aumentar a força e tal, mas putz, é... Os itens lá são caros e a gente não junta tanta grana aqui não, viu? GGZ! Da hora, velho. Da hora pra caramba. Ele leva o segundo chefe do contra, exatamente. Que é um bagulho que vai girando e ele vai pulando, né? Deixa eu ver se tem vida extra aqui. Pergaminho mágico, aumento de saúde, acelerar, força extra, melhoria projétil. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Eu vou querer aqui aumento de saúde. Ah, tá. Será que se eu compro esse daqui ele vai dar mais um quadradinho? Ah, tá. Será que se eu compro esse daqui ele vai dar mais um quadradinho? Caralho! Devia ter feito isso na outra fase, velho. Aumentar a vida. Assim a gente vai aprendendo a jogar. A barrinha aumentando. Uh, tem armadilhas aqui agora. Comprar os itens ali eu não achei boa não, viu? Agora, melhorar o personagem. Aí falaram, ó, lembra o Shadow Over Nistar. Então, lembra sim. Mas o... Esse lance de lojinha no meio das fases já é um pouco mais antigo, tá? Não é... Não é coisa do... Que apareceu no... Nos jogos da D&D. Eles ficaram mais conhecidos lá, né? Esses aí... É meio que uma característica desse tipo de jogo. Ixi... Ixi, eu peguei um caminho muito errado. Ah, eu tenho... Ah, não, não. Eu pensei que eu tinha mais slot agora pra... Pra item, mas é outra coisa. Abri uns slots ali que são os upgrades que eu estou dando. Então, eu peguei o aumento de força. Ele mostrou ali, né? Eu estou com o upgrade de força. Bem maneiro, hein? Bem maneiro. Putz, pior que... Pelo que eu vi ali no menu, ele não tem multiplayer online, viu? Se alguém aí do chat quiser dar uma... Pesquisadinha pra nós aí nas features do jogo se ele tem multiplayer online... Pesquisadinha com a D&D por G1. Agradeço. Se não, depois eu vejo. Pesquisadinha com a D&D. Quem pode ter uma 오른cada! Pesquisadinha com o Magnus. Oh, que além de que eu venho... Pesquisadinha com a D&D... Que bom! Pesquisadinha com oshrons de מהestrins estão lindas? Pesquisadinha com a D&D. Não, não há direito. Pesquisadinha com a D&D. 1... 1... 1... 1... 3... 1... 1... Não sei onde eu estou. Obrigado, obrigado. Tonks! Os bichos têm sotaque, né? Então, vamos lá para você qual é que você faz ou não vai comprar a gente que há! Então, vamos lá. 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 Eu não vou alcançar isso aí! Eu não vou alcançar! Eu não quero alcançar! Você não quer alcançar! Eu não vou alcançar! Eu não quero alcançar! Não conhece algo, mas... Eu não preciso alcançar! Eu não vou alcançar! Eu não vou alcançar! Eu não vou alcançar! Peguei um barco na bloody dead! Ou seja, o guia! É um bicho detrás da árvore. Ai, ai, ai. Aqui. Aqui, aqui. Aqui. Belez. Belez. Eu vou salvar nesta fase! Pilantra! Ele fora da tela. Quando eu vi o brilho da espada, já estava tarde demais para desviar. Parece que tem coisa aqui, né? Ah, não. É outra árvore. Agora entrando no castelo. Seria bom ter um mapinha aqui, né? Será que não tem, não? No start aqui, música, vibração... Não. É, mapinha não tem. Algumas fases, assim, elas são meio labirinto, né? Aí fica... Pode ser que a gente passe batido por algum ponto e esqueça de passar por lá para pegar o Hobbit. Então ele já não vai conseguir queira... REBATE DE DILO TELA DIVIDA Não tem online, só tela dividida! Na abertura, não tinha visto online. É uma pena! TELA DIVIDA TELA DIVIDA TELA DIVIDA Se tivesse online, dava pra marcar um joguinho aí com a galera, fazer uma livezinha. Ia ser divertido. Levei. Dei a volta aqui, né? Agora saindo em outra porta. Ups. Cara, esses cavaleiros aqui, eles estão muito pilantras. Eles estão aparecendo de fora da tela. Ah. Home 1500 Obrigado. 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 Ok. Obrigada, Ok. Os Knights of Trololó. 15. Peguei 15 bichinhos. Perdi 3, hein? Ih, rapaz! Ih! Olha o dogão! Olha o dogão! Eu vou morrer! Eu tô cunha, vida! O bravo, hein? Game over! Yeah! O bravo, hein? Já sabemos que no fácil não tem que continuar também. Você que se dane. Mas dá pra chegar mais longe, ter uma vida a mais aí, né? E pegando os macetinhos, dá pra ir em frente. Vamos ver o casual, então. Tirou a blusa porque ficou sério. É, esquentou aqui. Vou botar a Juscelade pra jogo. Mais uma aí. Botei no casual agora. Vamos ver. O que muda? 9 vidas. Aí, você tá me zoando, né? Aquele negócio. O cara arrega, bota no casual e fica... Ah, mas tá muito fácil. Jogando difícil, então, seu jumento. Aí, meu dragão. Tão com 7 vidas no casual. Que, nada ganhador. Tu sabe o que você? Não, assim. Utilize o, mano. Tinha com 8 vidas aí, sem أيضä. Tua защitado a Juscelade. Marcam me zoando! Vai pegar o Juscelade. Aqui vai pegar o Juscelade. Eu tenho gostado dié auth Lara! Vamos lá. Posso te vender algo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, velho, aí é zoeira com a minha cara, né? Torre ali girando, cuspindo fogo. E alcance alto ainda. Faz brincadeira comigo. Caralho! Minha nossa, zedou aqui. Então, eu consegui comprar todos os upgrades de... Ips, fiquei preso. Não dá pra passar aqui. Putz! Eu só queria ver o que tinha lá. Eu queria salvar a véia. Tem outro caminho aqui do lado. Agora eu nem sei qual que é o caminho. Tá, ganhei um troféu, não sei do que. Opilhador. Acho que foi a quantidade de tesouro que eu peguei. Deve ser isso. Tá, então tem esse caminho que era só pra salvar os bichinhos, velho. Mas eu tomei tanta porrada pra chegar aqui. Que eu não sei se valeu a pena, não, viu? Ser o herói do dia. É. Tem que pegar certinho aqui. O sentido que eu ando nesse torrente. Porque senão eu levo. E é doída. Doída a porrada deles. Pra cá agora. O que é o dragão? Estamos com cinco vidas. Caramba, velho. Aqui no casual a gente começa com nove. Deu pra avançar bem aí. Você morreu. Morri uma de bobeira na primeira fase. Depois só fui morrendo dragão. Consegui encher toda a vida aí nos upgrades da lojinha. Eu acho que é uma coisa certa se fazer, na verdade. Obrigado! Obrigado! Vários caminhos, vários caminhos. Ah! Estou com um pergaminho ali, marcando bobeira. Tem que usar, né? Se tiver um... momento propício. O que é isso? 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 Onde eu tô preso? Ah, esse aqui é o do... Foi! 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 E o que você acha que você esta aqui? O que você consegue? Que bruxo? Eu posso me ajudar? Que bruxo? Que bruxo? Que bruxo? Que bruxa? Que bruxo? Que bruxo? Que bruxo? Que bruxo? Que bruxos? O que é? Saiu mais troféu aqui. Não sei do que é, mas foi. Nossa, não para de vir, bicho. Tá, zerou aqui, eu acho. Ah, tá, tá. A gente já pegou todos os Halfling. Pegou todos os Halfling, costumam indicar que a gente está chegando no final da fase. Opa! Portal dimensional aqui. Ah, fiz espada e vamos. 500 mil poucos provavelmente. É, pode ser. Não tem mais nada. Ixi, tem algumas portinhas diferentes aqui. E aí, qual que eu vou? Baixo, cima, esquerda ou direita? Baixo, cima, esquerda ou direita? Ajuda aí, chat. Dá uma dica. Ah, deixa o chat escolher que daí se eu erro ou acompanha o chat, não é minha. Esquerda, dois falaram esquerda. Vamos na esquerda então. Seus esquerdistas safados. Vamos lá. Tá, tem aqui um portão. Tinha mais umas torres. Não, 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 não. Animais pesados. Vamos lá. Vamos lá. Marítimo! Tinha mais porta. É muito bom. Não, 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 não. Tá, deixa eu pegar aqui. Aqui tem uma cadeira com dois dentão. Eu não vi a outra. Eu tenho que ver se pelo menos esse desenho aqui é diferente. Tem alguma coisa diferente nas salas. Não, tudo igual. Azedou. Azedou e azedou grande. Ou foi esquerda acima, né? E eu morri ainda. Ah, agora pode vir dinheiro à vontade, né? Se eu tô na última fase, não vai ter mais loja? Ah, eu tô de bobo aqui. Acho que não paro de aparecer bicho enquanto eu não... Oxi. Aqui tem dois... Duas áreas. Tô apanhando de bobo aqui. Ai, caramba. Terminou? Terminou. Esse aqui tem duas áreas. Tá, então fui esquerda acima. Agora, vai. Não, 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 não. Vou à direita. Eita, cheguei! Olha o louco meio pelada! Ou melhor, capetona pelada. Ah, vai ter segunda forma. Está muito pequena. Caramba! Ih, caiu! Que legal ela caindo. Vai lá, vai lá. Não, não vai me pegar. Não vai me pegar. Eu sabia que ia ter. Ih, tá aí. Eita, bicha feia! Caramba! ó! Nossa! Ela era tão bonitinha antes, né? Eu tomo dano de ficar debaixo do queixo dela, pelo visto. Quebrou, vai ter terceira forma, pelo visto. Não! Stage clear! GG! Nossa, foi muito rápido. O dragão deu bem mais trabalho. O reino de Mércia está finalmente livre da tirania da mulher. Os heróis liberam os captives e começam o seu longo prazo de casa. O que você lembra por muitos anos de vir, e o Reino de Mércia será capaz de viver. Gostei da musiquinha, mas o final é bem pai. Ae, produzido por... E os credits? Ah, cara, o jogo é bem legal, bem legal mesmo. Depois eu vou jogar mais nos outros níveis de dificuldade. Meio vergonha terminar no casual, mas rapidão só pra conseguir ver todas as fases do jogo. E é bem aquele arcade que você pega rapidão pra jogar umas partidas. De fato, todo mundofahrer tem maisinais, mas a gente vê que não vão pior também. E a gente vai ver as fases da luta de armazenagem. Porque segunda vez estava investindo no feasible super, com relação ao site são adivar as fases do jogo. Bessa BR 2 aVerne, primeira vez.